Com a presença de várias escolas e cavaleiros, a Associação Recreativa e Equestra de Sandim celebrou o gosto pelo hipismo num dia repleto de atividades. Num conjunto de sete provas de obstáculos, vários foram os atletas que se destacaram e saíram premiados. Eduardo e João foram primeiro e segundo lugar na prova de 50 centímetros e contaram-nos como foi ganhar esta medalha. Sinto-me muito feliz porque é uma égua que já tem andado a trabalhar há algum tempo e é uma égua muito difícil de pô-la especialmente a saltar. Bastante contente com uma égua que já trabalha há bastante tempo. É uma vitória ter conseguido pô-la, não ganhar porque nós não vimos para ganhar, mas já foi uma vitória ter conseguido feito o percurso sem ter mandado nenhum salto ao chão. Esta não foi a primeira vitória dos nossos campeões e João revelou-nos qual a prova mais especial em que já participou. Já são tantas, mas para mim a que me deu mais prazer ganhar foi uma prova chamada Riator. Porquê? É, porque já é uma prova em que participam bastantes cavaleiros já com alguma fama e muito bons a nível nacional. Este não foi o primeiro evento do género na Associação de Sandim. Manuel Moreira, proprietário e treinador, explicou-nos como tudo começou. Primeiro começámos com cavalos de corrida, mas cavalos de corrida era muito complicado, mais stress, isto é assim, isto é um desporto também que os obstáculos, os saltinhos, muito mais calmo, portanto, as mesmas pessoas estão mais à vontade, pronto, foi a partir daí. Começámos por dar uns saltinhos, atrás uns saltinhos, queremos mais saltinhos, então já chegámos a este patamar muito mais alto. Já temos miúdos a saltar muito alto, muito bem, boa postura, pronto, baseado nisso. O hipismo é um desporto em crescimento, especialmente nas camadas jovens, o que agrada bastante a Manuel. Está a crescer, crescer, mas bastante mesmo. Isto é assim mesmo os miúdos, até mais as miúdas, as meninas estão mais a entrar até neste desporto. Portanto, os meninos também, mas os meninos querem mais tipo Ronaldo, mais futebol, as meninas é que é mais o hipismo, portanto, está a crescer bastante mesmo. Mais provas e eventos se avistam e o Terras de Gaia não perdeu a oportunidade para levantar a pontinha do véu. Está agendado já no próximo mês mais uma prova, que ainda virá mais cavaleiros do que esta, e depois no mês de outubro também temos outra prova já também agendada. Medalhas entregues e obstáculos ultrapassados, agora há um salto. Até à próxima prova. Obrigado. 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 Obrigado.